Olá, meio dia, começa agora o Câmara Notícia desta sexta-feira, 13 de setembro de 2024. Participe com a gente, mande a sua sugestão, a sua opinião aqui para a TV Câmara Campinas através do nosso WhatsApp. O número é o 19 978293776, anote aí, 19 978293776. Confira agora os destaques da edição de hoje. Você sabia que trará curiosidades sobre locais, nomes de ruas e espaços públicos em Campinas? Primeira parte tem a apresentação dos 40 anos da retomada do Sindicato dos Metalúrgicos. No El Bicho, a importância da vacinação contra a raiva. E hoje, fique ligado nas dicas de cultura e lazer em nossa região. É a Agenda Cultural. Tempo seco, saiba como se cuidar para manter a hidratação e a saúde respiratória. E a baixa umidade do ar pode causar vários problemas de saúde. Com a fumaça das queimadas que vem se espalhando pela cidade, acende o alerta para redobrar os cuidados com a hidratação e a umidificação do ar. Baixa umidade, queimadas e poluição do ar em níveis elevados. Este é o cenário que estamos vivendo há dias e que tem contribuído com problemas respiratórios da população. As sinusites, as gripes, os quadros de pneumonia. Então, todos esses três fatores contribuem para o aumento de doenças respiratórias. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, entre agosto e a primeira semana de setembro, foram registrados mais de 700 casos de síndrome respiratória aguda grave. Um aumento de aproximadamente 38% em relação ao mesmo período do ano passado. Os alertas estão relacionados a quadros de falta de ar. Então, sentiu falta de ar. É um quadro que vem há dois, três dias. Não está melhorando mesmo as custas das medidas que a gente falou, da hidratação, da umidificação do ar. Quando eu tenho secreções de colorações esverdeadas ou amareladas, isso já está falando a favor de algo infeccioso, febre associado, sinais infecciosos. É importante estar procurando uma avaliação do médico. A baixa umidade do ar, ela aumenta em si, normalmente, quadros respiratórios mais leves. Mas a poluição, sim. A poluição em pacientes que, por exemplo, já tem algum quadro prévio, algum quadro respiratório, alguma doença pulmonar prévia, ela realmente exacerba esses quadros. E também a época onde a gente tem um aumento dos vírus respiratórios, que estão mais relacionados a doenças respiratórias. Para amenizar os efeitos das queimadas na saúde, alguns cuidados são necessários. Manter uma boa hidratação e também umidificar os ambientes são primordiais. A toalha é molhada, né? A gente tem que lembrar de trocar um pouco mais de frequência, né? E a bacia, com certeza, do lado, principalmente da cama, próximo do local onde vai respirar. Kelvin é engenheiro de aplicação de uma empresa no setor de resfriamento evaporativo e relata o aumento das vendas nos últimos dias. Sim, teve um aumento bem expressivo da quantidade de equipamentos, devido a essa questão das características da umidade muito baixa, temperatura alta e esse extremo que nós estamos enfrentando nesses meses, né? Essa tecnologia consiste em capturar o ar do ambiente externo e passá-lo por um painel molhado para que seja resfriado e umidificado antes de ser jogado no ambiente interno. Nesse tipo de equipamento, a climatização evaporativa, nós temos a evaporação da água nesses painéis, no qual o ar troca a temperatura com a água, então ela evapora e cede aí uma energia para a água poder evaporar e aí, nessa evaporação, o ar fica mais úmido e fica com uma temperatura mais baixa em relação à parte externa. Então ele capta um ar externo, passa por esse processo e aí é resfriado. Então jogando um ar para dentro e suflando um ar bem mais baixo com uma umidade muito mais agradável. Então em relação a esses tempos secos que a gente enfrenta nesses momentos do ano, então esse ar mais úmido, ele colabora para a respiração, para o ser humano que necessita de uma faixa de umidade adequada para poder respirar, né? O consumo de energia, segundo o engenheiro, é outro ponto importante a ser considerado. Em relação ao ar-condicionado, que é também um outro sistema muito conhecido por climatização, ele pode ter uma redução até 90% em relação ao ar-condicionado. Então é um equipamento com menor consumo, com melhor eficiência nesse sentido de gasto energético. Olha só, e ontem a gente deu aqui a notícia sobre aquela ação de vandalismo no consultório móvel veterinário que está instalado lá em Barão Geraldo. O atendimento foi retomado na manhã desta sexta-feira após a unidade passar por reparos aos danos causados pela ação de furto e vandalismo registrados na madrugada desta quinta-feira. A estrutura está instalada no Salão Paroquial da Igreja Santa Isabel, que fica na rua Ângelo Vicentim 601. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das oito horas da manhã ao meio-dia e da uma da tarde às quatro horas. E como de costume, os atendimentos são feitos por ordem de chegada. Agora a gente vai falar sobre um projeto de sustentabilidade. Olha só, a Escola 14 Bis, no bairro Chapadão, abre suas portas neste sábado, a partir das 10 horas, para uma exposição de projetos com materiais recicláveis criados a partir de seus alunos. Confira agora na reportagem sobre alguns desses trabalhos que podem ser conferidos neste sábado. Com base na sustentabilidade, a arte de transformar o necessário e colher o suficiente é o tema interdisciplinar deste ano da Escola 14 Bis em Campinas, conectando diferentes áreas do conhecimento e desenvolvendo habilidades que vão além da sala de aula até uma feira de exposições aberta ao público neste sábado. Há 26 anos existe o projeto Escola em Ação, com o objetivo de preparar os alunos para os desafios futuros, trazendo o conhecimento como forma prática e transformadora. E esse ano, nada melhor do que falar sobre sustentabilidade, meio ambiente, porque o mundo está precisando de cuidados, né? A aluna Sofia Akemi, do sétimo ano do Fundamental, conta com orgulho como foi montar uma maquete inspirada no aterro sanitário Horizon, localizado em Paulínia. A gente visitou, viu o escritório, mais ou menos, aí a gente andou de ônibus no aterro, aí eu vi que é muito mais organizado do que eu imaginei que era, e a gente quis passar essa impressão na nossa maquete. Então está tudo muito alinhado, muito fiel ao que é de verdade. A gente queria passar que o lixo não precisa ser uma coisa suja, igual a gente vê os lixões, a gente pensa como uma coisa repugnante. Mas eu acho que a nossa ideia é passar que tem coisas que podem ser recicladas e o que não necessariamente é reciclado, a gente consegue resolver de um jeito organizado. O Giovanni, de 10 anos, com uma simples garrafa PET e outros recicláveis, teve a ideia de ajudar a natureza e reproduzir um sistema de armas do bem que dispara sementes, ajudando no reflorestamento. Eu pensei assim, ó, em robôs, só que misturados com tanques. Porque os tanques, eles são grandes e andam. E robôs, eles também têm uma capacidade de atirar as coisas, de falar. Então eu juntei os dois. Só que esse daqui não fala. Mas ele tem uma carinha. Quais sementes que você usou? Ah, eu usei... Semente de melancia pra testar. Depois eu usei semente de maçã. Maçã. Depois eu peguei uma sementinha de café pra tirar. E deu certo. Já os estudantes do nono ano criaram uma lanterna de luz infinita. Ele transforma energia mecânica em energia luminosa. E usando materiais reciclados. Reaproveitados. E paralelamente a isso, a gente trabalha com o nosso programa sócio-emocional. Que aí a gente, nossos alunos, eles aprendem a lidar com as emoções, com os sentimentos. Isso faz com que eles, no futuro, sejam adultos que possam ter empatia e sejam colaboradores. Daniela é professora de educação infantil e incluiu seus alunos no plano pedagógico, junto com todas as turmas do colégio. Através da interação, trabalhando o reconhecimento de entender os próprios sentimentos e o dos outros. Desenvolvendo características sociais importantes, como a empatia e o respeito. Então, nós criamos uma máquina de papelão mesmo. E através dessa máquina de papelão, a gente fez esse projeto. Então, o que seria esse projeto? É uma lavanderia de corações. Então, todo mundo tem dentro do coração alguma coisa que você quer esquecer. Alguma mágoa, alguma coisa que te deixou bravo. E vai fazendo manchinhas nesse coração. E nesse projeto, a gente vai fazer com as crianças. Então, cada um vai receber um coração e vai escrever ou desenhar nesse coração algo que você quer limpar. Algo que você não quer guardar com você. E aí, vai colocar dentro da lavanderia e vai limpar. Então, a gente não vai mais lembrar daquilo que deixou a gente mal. Luísa tem cinco anos e, além de aprender a lidar com suas emoções, também ajuda os outros colegas. Qual emoção que você colocou ali para lavar? Tristeza. Por que a tristeza? Porque quando o meu pai prometeu que eu podia jogar joguinho, ele não me prometeu mais. E aí, você ficou muito triste? Sim. Mas você já lavou esse sentimento? Sim. E agora, o que você sente pelo seu papai? Feliz. Nós tivemos a participação 100% de todos os alunos engajados, junto com as famílias. Então, também tem a parceria das famílias para a apresentação no sábado. Todos estão muito animados e felizes para que todo mundo venha prestigiar a nossa escola em ação. Legal, né? Essa iniciativa que já promove dentro aí, dentro da escola, entre os pequenos até os maiores, essa noção de sustentabilidade, sentimentos e o seu lugar no mundo. Agora, a gente passa a trazer aqui no Câmara Notícia curiosidades sobre espaços, pessoas, logradouros de Campinas. É o Você Sabia. E hoje, a gente dá início falando de uma das sete maravilhas da cidade. No ano de 2007, a população campineira escolheu, por meio de votação, em um concurso pela internet, as sete maravilhas de Campinas. A Estação Cultura, por exemplo, é um marco no centro da nossa metrópole. E até hoje, mantém todo o esplendor da época do café. Então, que tal embarcar nessa viagem e conhecer a história de um dos principais pontos turísticos do município? Você sabia que Campinas tem as sete maravilhas da cidade? Pois é, e hoje você vai conhecer a primeira delas, que é a Estação Cultura Prefeito Antônio da Costa Santos. Também conhecida como Estação de Campinas, Estação Central ou ainda Estação da Fepasa, é a antiga estação ferroviária da cidade, um verdadeiro marco no centro do município. Localizado na Praça Marechal Floriano Peixoto, o prédio da estação ainda mantém todo o esplendor da época cafeira, construído com tijolos importados da Inglaterra. O serviço de viagens de trens de passageiros foi mantido até o ano de 2001. Em 2002, o espaço acabou ocupado pela Prefeitura, funcionando até hoje como um centro cultural. O local ainda abriga uma antiga barbearia e o bar da estação, que está há mais de 50 anos no prédio, desde os áureos tempos da ferrovia. Aqui era a antiga Companhia de Estrada de Ferro Paulista, ela surge em 1872. Para vocês terem uma ideia, aqui circulavam de 20 a 30 mil passageiros por dia. A estrutura dela era vitoriana. E aqui, antes de ser estação, é uma curiosidade, tinham três cemitérios, do Santíssimo Sacramento, dos alemães e dos protestantes. É patrimônio tombado. Hoje, somente o trem de carga que circula. Porém, é um espaço utilizado para os grandes eventos. A importância é muito grande, porque a ferrovia trouxe o desenvolvimento na época do café, primeiro com a cana-de-açúcar e depois com o café. E a ferrovia impulsionou todo esse desenvolvimento. Fica a dica para conhecer as sete maravilhas, começando pela Estação Cultura. Olha, nos próximos dias, nós vamos mostrar as outras seis maravilhas que foram eleitas pela população de Campinas em 2007. Você confere tudo aqui no Câmara Notícia. Hora de falar de eleições. Gente, porque quem acompanha aí a corrida, no caso aqui, nesse ano, para o pleito de vereador ou então de prefeito, sempre está ligado a uma coisa importante, a pesquisa eleitoral. E olha só, a gente fala para os eleitores ficarem atentos, porque a pesquisa eleitoral de intenção de voto para as eleições municipais de 2024 só tem validade se registradas através de um sistema de registro de pesquisas eleitorais da Justiça Eleitoral. Confira como é. Com a chegada do período eleitoral, pesquisas de intenção de voto começam a chamar a atenção do eleitorado. Porém, elas só têm validade se registradas através do sistema de registro de pesquisas eleitorais da Justiça Eleitoral, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. A pesquisa eleitoral é uma forma que os institutos de pesquisa têm de identificar qual é a sensação do eleitor, qual é a tendência do eleitor na hora de votar. É permitido, é regularizado, existe legislação para isso, existem métodos científicos que devem ser adotados pelo profissional que vai cuidar dessa pesquisa, ela deve ser informada para a Justiça Eleitoral antes de iniciada, a Justiça Eleitoral autoriza, o trabalho começa, o trabalho é iniciado, o resultado é informado para a Justiça Eleitoral e somente depois desse procedimento todo é que a pesquisa eleitoral pode ser divulgada. Para se ter uma ideia, em 2022, o portal do Tribunal Superior Eleitoral contabilizou mais de 600 pesquisas eleitorais. É importante também saber que nesse período está proibido, está vedado as enquetes. Então, aquelas enquetes que tem em rede social, se você vota no fulano, clica aqui e ali, isso é proibido nesse período. Não pode ser feito nem pelo candidato, nem por nenhum tipo de órgão e também não é permitido fazer pela parte do eleitor. Quem divulga os resultados de pesquisa fraudulenta está sujeito a uma série de sanções. A prática é considerada crime eleitoral e pode resultar em penas de prisão de seis meses a um ano, além de multa em valores que vão de 53 a 104 mil reais. Mais informações sobre as eleições de 2024, você pode conferir no site E agora a gente vai falar sobre as notícias do Legislativo, o que acontece aqui na Câmara de Campinas. A primeira parte da reunião ordinária homenageia o Sindicato dos Metalúrgicos pelos seus 40 anos. A primeira parte da 52ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas foi em comemoração aos 40 anos da retomada do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e região. O evento contou com a participação de alguns membros do sindicato que falaram sobre os desafios, as lutas e as conquistas da entidade. Essa comemoração dos 30, dos 40 anos, ela foi extremamente vitoriosa, extremamente comemorada porque nós fechamos um ciclo de 40 anos de luta, de resistência, de conquista e de um instrumento do conjunto dos trabalhadores e da população da região metropolitana como um todo, para não dizer que não, porque o sindicato é isso. A retomada do sindicato tinha essas características, de voltar a ser um sindicato que tem relações políticas com a sociedade civil organizada, que tem relação políticas com as comunidades das igrejas, católicas, evangélicas, enfim, todo mundo que luta em prol de uma sociedade mais justa e igualitária e pelos direitos na defesa intransigente do direito da classe trabalhadora. Durante a cerimônia, o sindicato recebeu uma homenagem da Casa Legislativa Campineira pelos 40 anos. Além do presidente Jair Santos, Cristiane Valério, dirigente sindical, falou sobre as conquistas das mulheres dentro do sindicato. Hoje no sindicato nós somos em oito mulheres e essa busca é incessante de dizer que nós precisamos de mais, nós queremos mais quanto mulher, porque nós não queremos uma diretoria, nós somos uma diretoria de 40 diretores e nós temos a ajuda hoje do nosso presidente que defende que um dia nós seremos uma diretoria 50-50. para nós termos força para buscar a luta das mulheres, que não tem sido fácil. Os nossos espaços, nós vemos as mulheres sendo assassinadas todos os dias e nós queremos ter força para mostrar para as autoridades governamentais que nós temos voz nesse país, que nós temos voz quanto sindicato, quanto mulher. Hora do esporte e a gente começa falando sobre vôlei, porque olha só, o vôlei Renata busca hoje a partir das sete e meia da noite a terceira vitória seguida no Campeonato Paulista com o grande início de temporada no bloqueio. Os comandados do técnico Horácio de Leo enfrentam o super vôlei Santo André no ginásio Pedro de Latônia no ABC Paulista pela quinta rodada do estadual. Em três jogos disputados no Campeonato Paulista, o time campineiro soma 28 pontos de bloqueio, sendo 17 da dupla Judson e o Ítalo, responsáveis por mais de 60% dos pontos no fundamento. E a partida de hoje terá transmissão ao vivo, de graça, olha lá, lá no canal do YouTube do Vôlei Renata. Você anota aí, ó, youtube.com barra arroba vôlei Renata 340, caso você queira conferir como vai ser essa partida. E a gente fala agora sobre futebol, olha, hoje já tem, esse fim de semana tem rodada dos times de Campinas e lutando para se afastar da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Ituano medem forças hoje a partir das nove e meia da noite no estádio Moisés Lucarelli aqui em Campinas. A Macaca está em 14º na tabela de classificação e está a quatro pontos da zona de rebaixamento. O Galo de Itu está se recuperando e já saiu da Z4 e vem com tudo, olha. E amanhã tem jogo do Bugri, porque o Guarani joga neste sábado às cinco da tarde contra o Pai Sandu no gramado do Curuzu em Belém do Pará. A partir então das cinco horas e o Guarani e o Pai Sandu estão separados por seis pontos na classificação. E olha só, o Bugri teve uma sequência positiva de três vitórias e um empate interrompido pela derrota contra o América Mineiro por 3 a 0 no último domingo em Belo Horizonte. Já o Papão é o 15º com 27 pontos e não vence a nove partidas. A sequência negativa resultou na troca de comando. Márcio Fernandes foi escolhido para substituir Hélio dos Anjos. Então vamos aguardar que segunda-feira a gente mostra aqui como aconteceu, qual o resultado dos times de Campinas no vôlei e no futebol aqui no Câmara Notícia. Os últimos dias em Campinas e região foram de altas temperaturas, tempo seco e baixa umidade do ar, finalzinho de inverno bem quente. E o André Aranha está no Cepagre da Unicamp para falar sobre a previsão para os próximos dias. Será que vem frio por aí? André, boa tarde. Com certeza, mina, já é um sinal sim. Inclusive, a gente tem informação de que entre domingo e segunda-feira haverá uma queda na temperatura por conta justamente de uma frente fria que está vindo da região sul do país. Quem vai falar mais a respeito disso é a Ana Ávila. Tudo bom, Ana? Boa tarde. Muito obrigado por atender a gente. Então quer dizer que vai esfriar um pouquinho o domingo? Sim, nós estamos com a expectativa de uma frente fria que vem da região sul do país e traz uma mudança nessas condições do tempo. E apesar de que nós estamos com uma expectativa de que sejam chuvas muito pontuais e de baixo volume, mas terás uma mudança com relação ao declínio das temperaturas. Bom, dá inclusive para você mostrar no mapa para a gente? Sim. Aqui nós estamos ainda com o tempo muito seco, que é essa parte mais escura aqui do mapa. E essas áreas mais coloridas aqui no oceano já significam a presença da frente fria. Então, onde nós estamos com essa parte um pouco mais branca já significa que nós já estamos com mais umidade, inclusive por isso nós estamos sentindo já um pouquinho esse ventinho que está chegando até a nossa região aqui. Então essa frente fria deve se associar a uma outra frente fria e se deslocam chegando aqui na nossa região entre o domingo e a segunda-feira, provocando a mudança no tempo. Bom, eu particularmente prefiro uma temperatura um pouco mais baixa, até um friozinho, porque eu sinto muito calor. Mas vai ser só entre domingo e segunda-feira mesmo, Ana? Ou não? Como que vai ser isso daí? É, essa frente fria acompanhada dessa massa de ar mais frio chega entre o domingo e a segunda, provocando essa mudança. E as temperaturas devem ficar baixas, sobretudo na segunda-feira, um dia mais nublado, mas na terça-feira também as temperaturas ficam baixas e depois na quarta aumentam novamente. Bom, vamos lá. A umidade relativa do ar tem ficado muito abaixo, né? Sinal de alerta. O que você pode falar sobre isso? Sim, nós estamos com a umidade relativa do ar muito baixa, ficando menor, abaixo dos 20% durante todos os dias à tarde e inclusive chegando a um estado de emergência, que é quando ela fica abaixo dos 12%. Inclusive, devido a essa massa de ar muito seca, nós estamos com a expectativa, por exemplo, de que hoje a umidade relativa possa entrar em estado de emergência no período da tarde. Bom, olha só a informação importante. Então, hoje, ainda mais água, aquelas dicas de sempre, né? Porque a umidade pode entrar num estado aí considerado complicado, né, Ana? Sim, é um risco muito grande para a saúde. Então, as pessoas precisam se hidratar tomando muita água, água de coco, sucos. É muito importante a hidratação. Então, água além do que as pessoas estão acostumadas. Também umidificar o ambiente, né, com toalhas molhadas, bacias, umidificadores e suprimir atividade física nos horários mais quentes e secos, entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Infelizmente, a gente tem visto muitas queimadas, né, algumas inclusive até criminosas. Mas muda alguma coisa com relação a isso, por conta justamente desta situação? Gostaria que você explicasse para o pessoal de casa. É, a verdade é que as queimadas, elas fazem com que o ar fique numa qualidade pior, né? Então, além da baixa umidade relativa do ar, devido a essa massa de ar quente e seco, piora a qualidade do ar. Se fosse dizer assim que é uma, né, a gente torna o ar com uma qualidade muito ruim para a saúde, né? É uma piora na qualidade do ar, né? Então, essas queimadas, elas são um grave risco para a saúde. Porra, né? Inclusive, esse ano é um ano atípico, pelo menos eu que sou leigo tenho percebido isso. Porque no inverno, né, eu particularmente usei muito pouco agasalho. É um ano, de fato, atípico? Tem sido um ano que tem causado surpresa aí para vocês, principalmente? É, é um ano muito seco, né? Nós estamos com um volume de chuvas desde o verão abaixo da média, né? É um ano que, de forma geral, podemos dizer que ele não é pior do que 2014, né? Quando nós tivemos a crise hídrica. Então, nós temos um baixo volume de chuvas e um número expressivo de dias consecutivos, com temperaturas muito altas e com ausência total de nebulosidade e ausência de chuva. Então, é um ano excepcionalmente mais seco do que a média. Mais alguma coisa para a gente encerrar? As considerações finais nesta sexta-feira, estamos no Câmara Notícia. É, o que a gente tem nos modelos é que, a partir da segunda-feira, mesmo que ainda não seja uma mudança ainda muito importante com relação às chuvas, há uma expectativa que, a partir aí do dia 20 de setembro, a gente comece a ter uma situação um pouco melhor com entrada de frentes frias e mais chuva. Boa notícia. Muito obrigado pelas informações, pela entrevista mais uma vez com a gente aqui, Ana. Fico à vontade aí. Valeu, muito obrigado. Portanto, Mirna, conversamos com a Ana Ávila, falou a respeito de toda essa situação. Portanto, aí, entre domingo e segunda-feira, haverá uma queda aí na temperatura, por conta justamente de uma frente fria, que está vindo lá da região do sul do país. Eu volto com você, Mirna Abreu. É, vamos aguardar, né, André? Essa queda de temperatura, a gente fala daqui a pouquinho, porque, olha só, até sobre isso que ele acabou de falar, desembarcou na manhã desta sexta-feira, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, vindo dos Estados Unidos, o radar meteorológico capaz de fazer a detecção de eventos climáticos extremos, exclusivo aqui para a região metropolitana de Campinas. A antena, de 3 toneladas, será instalada numa torre de 10 metros de altura, já construída lá na área do CEPAGRE, da Unicamp, que é o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura. A expectativa é que o aparelho comece a operar em caráter experimental até dezembro deste ano. E agora sim, a gente vai aproveitar e falar, então, da previsão do tempo, que, de acordo com o CEPAGRE da Unicamp, o sábado deve ter a temperatura entre as mínimas de 20 e a máxima de 36 graus, olha aí, com predomínio do sol. Não há previsão brusca aí de mudança de tempo e a tendência, como o próprio André trouxe com a entrevista da Ana Ávila, é que a partir do finalzinho de domingo para segunda-feira, a gente tem uma pequena queda aí de temperatura devido a essa passagem de uma frente fria que vem aqui para a nossa região. Agora a gente vai falar sobre animais, gente, sobre o bicho. A gente conhece aquela antiga campanha que funcionava sempre nos meses de agosto, que era o chamado mês do cachorro louco, mas isso já caiu por terra, viu? Não existe mais essa questão de falar em vacinar o cachorro só uma vez, né, só no mês de agosto, por exemplo. Porque a raiva não tem cura, é fatal em quase 100% dos casos e a única forma de prevenção é com a vacina antirrábica. Ou seja, não há nenhum tipo de tratamento para um cão ou um gato infectado. Os sutores devem manter a carteirinha de vacinação dos pets em dia, independente da época do ano. Em Campinas, a vacinação antirrábica é obrigatória por lei municipal. No quadro É o Bicho de hoje, você confere qual a importância dessa vacina para o seu animalzinho e como ela é oferecida aqui no município. A raiva é uma doença facilmente contraída, principalmente por animais que vivem em locais com outros animais silvestres. Aqueles pets que viajam para sítios e fazendas, ou qualquer outro ambiente que os deixem vulneráveis, também correm um grande risco. Por isso, a vacina antirrábica é indispensável. A transmissão dela é através de quando o animal está contaminado, infectado com o vírus, ele por meio de mordeduras, arranhaduras, contato da saliva do animal com feridas, que o animal pode transmitir tanto para outros animais e tanto para o ser humano. Mas, afinal, você sabe por que agosto é conhecido como o mês do cachorro louco? É por causa da alta incidência de raiva canina. A razão está ligada às condições climáticas do mês que, supostamente, fazem com que as fêmeas entrem no cio ao mesmo tempo. Logo, os cães brigam entre si para conquistar a atenção das cachorras e, consequentemente, espalham o vírus. Nos anos 90, nos anos 80, você tinha a transmissão do vírus da raiva por meio dos cães mesmo. Os cães que eram os principais animais transmissores da raiva dentro das cidades. E que isso, com o tempo, graças à vacinação antirrábica, se tinha se feito campanha, se fazia tanto no estado de São Paulo, no Brasil, se fazia bastante campanha de vacinação. E isso ajudou com que controlasse esse tipo de vírus da raiva que transmitia entre os cães e gatos, que o cão saía furioso, atacava pessoas e outros animais e transitia. E aí, o que aconteceu? Com o tempo, foi observada a transmissão da raiva para os cães e gatos através dos animais silvestres, principalmente morcegos. E aqui em Campinas, assim como em outros municípios, se mudou a forma de oferecer essa vacina antes era pelas campanhas e hoje nós temos os postos fixos de vacinação. Aqui em Campinas, a gente tem aqui na Unidade de Vigilância de Zoonose, a gente faz mediante agendamento, é ofertada essa vacina o ano inteiro para a população fazer a atualização dos cães e gatos, que estão os tutores, as pessoas que precisam vacinar os seus animais, a gente oferta essa vacina aqui no nosso setor. E Bruno, essa vacina é recomendada a partir de qual idade para os cães e para os gatos também? É recomendada a partir dos três meses de idade, já pode fazer essa vacinação, é importante estar sendo feita, faz uma dose e reforço anual. Tem um protocolo de vacinação de reforço, caso o animal tenha contato com o morcego, que é um protocolo do Ministério da Saúde, mas essa vacinação é feita só quando o doutor relata para nós a zoonose, a gente vai recolher um morcego e teve contato com o cão e gato, a gente faz essa vacinação de reforço e oferece aqui também no nosso posto fixo. O vírus da raiva pode ser encontrado em espécies de morcegos que se alimentam de insetos ou frutos. O vírus que provoca a doença ataca o sistema nervoso central do hospedeiro, causando uma inflamação no cérebro, chamada encefalite, e que evolui de forma bem rápida. E Bruno, qual que é o panorama da raiva hoje no município de Campinas? O panorama da raiva que a gente vê, a raiva de cães e gatos, desde 2015 nós não diagnosticamos mais casos, a gente investiga todo ano casos suspeitos, animais que estão com um quadro suspeito, animais que morreram com causas suspeitas ou que agrediram pessoas, nunca foi diagnosticado. O que a gente vê de circulação do vírus da raiva no município de Campinas é através de animais silvestres, no caso dos morcegos. Mas é uma circulação pequena. Os morcegos que a gente recolhe todo ano, a positividade, a porcentagem, não chega nem a 2%. E já diagnosticamos raiva em alguns animais silvestres esporádicos, que nem em 2021 diagnosticamos aqui no município de Campinas um gambá, que foi encontrado no meio urbano, e também teve já diagnosticamos, mas veio de outro município, mas foi atendido aqui em Campinas, de uma anta também. O Programa Nacional de Profilaxia da Raiva, o PNPR, criado em 1973, implantou a vacinação antirrábica, canina e felina em todo o território nacional. Essa atividade foi uma das principais ferramentas para o decréscimo nos casos de raiva, o que permitiu um controle da raiva urbana no país. Na série histórica de 1999 a 2024, o Brasil saiu de 1.200 para 8 casos neste ano. A vacina antirrábica é disponibilizada no município somente na Vigilância de Zoanoses, que fica na rua Doutor César Paranhos de Godói, no Jardim Chapadão. Ainda segundo o veterinário, que coordena o Programa de Vigilância e Controle da Raiva em Campinas, por mês, são vacinados 400 animais, entre cães e gatos. A importância é a questão que a doença raiva, ela infelizmente é uma doença que não tem cura. É uma doença que tem uma letalidade, uma fatalidade de 100%. A gente é tão importante ter os animais vacinados, uma pensando na saúde do cão e do gato, porque se ele contrair essa doença, ele vai virar óbito, infelizmente. E também você protegendo o animal, você protege os tutores, as pessoas que têm contato com esse cão e gato, que se eles forem expostos e desenvolver a doença, você pode oferecer risco para desenvolver um caso de raiva humana. Essas vacinas, elas são compradas pelo Ministério da Saúde, elas são compradas, são vacinas comerciais, que tem no particular, mas o Ministério adquire. Ele faz o repasse para os estados, e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, por meio do Instituto Pasteiro, encaminha para os municípios, essas vacinações, pelas nossas regionais do Estado, eles repassam para os municípios. Repassam geralmente de acordo com o tamanho populacional do município, e de acordo com a nossa quantidade de animais que vacinamos. Os últimos casos de raiva em humanos transmitidos por cães ocorreram em 2013, no Maranhão, e em 2015, em Mato Grosso do Sul, ambos com variantes do vírus típicas de cães. Portanto, o Brasil está há quase 10 anos sem registros de raiva humana transmitida por cães, superando o prazo de 5 anos exigido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, para declarar uma área livre de raiva. A OMS estabeleceu 2030 como a meta para eliminar a raiva humana transmitida por cães nas Américas. A Carla, sempre atenta ao esquema vacinal dos animais, trouxe o Jor, a Belinha e a Cristal para receber a vacina contra a raiva. Assim como nós tomamos a nossa vacina, eles também precisam. E eles precisam da gente para trazê-los. Por uma segurança deles, por uma segurança das pessoas também, eu recomendo que todos tragam os seus animaizinhos. A gente sempre estimula as pessoas a fazerem os agendamentos, a procurarem a gente, né, para não deixar os animais com essa vacina desatualizada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto